Vamos lá, vamos fechar esse carnaval com chave de ouro, ou não. Eu achei que ia fazer um quadro maneiríssimo nesse canal, controle de qualidade do carnaval, controle de qualidade do verão. Alguma coisa desse tipo, usando músicas que viralizaram para o carnaval ou para o verão, né? E não aconteceu porque eu tive muita dificuldade e ainda estou tendo muita dificuldade para encontrar versões cantadas pelos artistas ao vivo. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu fiz isso ano passado no quadro Desafinação Bizarra e alguns entraram no quadro Desafinação Bizarra com esses hits do verão, hits do carnaval, que eram horrorosos. E quando eu digo horrorosos, é porque eram muito mal cantados. A versão de estúdio, gravada no estúdio, toda tratada, toda afinada na mão, era muito diferente da versão ao vivo. E eu achei que eu ia fazer a festa nesse carnaval, mas aí pra minha surpresa, não tem música ao vivo das pessoas cantando. Por exemplo, o hit do carnaval, Tatumtum. Deixa eu ver se está gravando a guitarra. Está vendo? Ah, é música do verão, música do carnaval, né? A levada do Ludu, a levada do Ludu. Mas cadê Kevinho cantando isso ao vivo? Cadê Simone e Simara cantando isso ao vivo? Não achei. Achei um pedacinho com Kevinho, quer ver? Quer vinho ou cachaça? Oh, escrevi, escrevi que é vinho ou cachaça. Quer vinho? Tá, tu, tu, ó, viu? Quer ver? Tem um, aqui ó. Isso aqui é ele, ó. Ah, e só tem isso. Aqui não tem material suficiente pra gente fazer o controle de qualidade. Né? Aquele vídeo que a gente vai, mostra um pedaço da música no estúdio, do videoclipe, depois mostra um pedaço ao vivo e no final a gente volta. Aqui só tem um pedacinho e não dá pra gente usar. Por exemplo, Malandramente. Tu indicava que Malandramente ia ser um hit do verão também, não ia ser? Por exemplo, essa música aqui, ó. Eu não tô dizendo que ela não tocou no triolético. Eu tô dizendo que eu não achei com a Anitta e nem com esses caras que cantam com ela. Peraí. Aqui, ó. Não sei se essa música empolga no carnaval, não. Vai Malandramente. Eu escrevi Malandramente. É Vai Malandra ao vivo. Cadê? Tem? Cadê o... Quer dizer, não quer dizer que não tem. Ninguém postou no YouTube. Ninguém filmou no celular. Não é possível. Vai Malandra com a Anitta em Salvador. Gravada num celular, em pé. Aí, a voz dos caras... Não é playback, é um background. Aí tem a Anitta ali. Só. Aí, acabou. Só tem coisa assim. Um pedacinho de nada. Eu não tô dizendo que não tem no trio elétrico. Muita gente deve cantar essas músicas nos trios elétricos, mas eu não vejo os artistas cantando. Eu não sei se as pessoas estão com medo de gravar ao vivo, se elas estão com receio de entrar no quadro Desafinação Bizarra do canal. Vamos ver aqui, ó. Mais uma vez. Eu vou fazer mais uma coisinha aqui. Hit do Carnaval. Hit do Carnaval. O primeiro vídeo é o meu. E o segundo também. Quer dizer, eu acho que só aparece assim pra mim, né? Veja músicas que concorrem ao título de Hit do Carnaval. Que maravilha. Adorei. Quais são? Que já fazem parte da Folia em Salvador e concorrem com as músicas de Axé para levar o título do Hit do Carnaval deste ano. É a canção que se torna símbolo da festa. Entre os artistas vira uma batalha musical. Groove, sai do chão! Ivete Sangalo cantou com a banda Psyri com uma aposta pro Carnaval. Ela deixou gravado até clipe com coreografia. Ivete é demais, cara. Groove, mas é Poupa da Bumba que vai vencer? Poupa da Bumba. A Poupa da Bunda também tá na voz de Márcio Vítor. Não ouvi nenhuma delas. Não achei nada disso no YouTube. Nem sabia que existiam essas músicas. Léo Santana. Bom, mas na cidade em que se ouve Axé por todo lado, não se assuste se um pancadão ganhar como o Hit do Carnaval. É, rapaz. Já tem alguns anos, viu, que outros Ritmos têm invadido Salvador. É... É... Foi. Qual foi a música mais tocada do Carnaval do ano passado? Deu onda. Pois. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Se eu pudesse dar um conselho pros artistas baianos, seria o seguinte. Abaixa que lá vem tiro. Que tiro pra esse? Que tal a raça que... A carioca Jojo Toddynho montou uma tática de guerrilha pra vencer essa guerra. Eu resolvi fazer o seguinte. Eu comecei a ouvir músicas antigas do Carnaval. Mas quando eu digo antigas, não é uma coisa antiga marchinha de Carnaval, não. 2010. Eu tô falando agora. 2010, 2009, por aí. Dali pra cá. E aí agora, nos dias de hoje, eu ouço aquelas músicas lá de 2009, 2007, 2005, 2010, 2011. E tem o seguinte pensamento. Como isso era... Né? Música descartável. Como era... Sei lá o que as pessoas pensavam. Mas aí eu ouço hoje isso. Eu falo... Nossa! Como isso é muito melhor do que toca hoje. Lembra disso aqui? Lembra, não lembra? Quando tocou isso aqui? Olha só o chroma key. Todos os palpitos. Criptonita. Eu ouço isso, eu acho bom. Muito bom. Olha a roupa dele, Superman. Superman não dá moral em lugar nenhum. Isso foi ou não foi hit do verão quando tocou? Foi sim. Aqui agora eu vou botar uma música que eu tenho certeza que você falou. Nossa! Que música é essa? Como é que isso vira um hit? Muita gente criticou essa música. Muita gente falou que essa música não tinha letra. Que era uma coisa muito fácil. Uma coisa muito colante. Fica até hoje onde essa música toca. Todo mundo gosta dessa música. Quer dizer, pelo menos onde eu vou, as pessoas gostam. A melodia é muito fácil de decorar. Esse ai, sou te pego. Ai, sou te pego. Os gringos adoram falar. Ai, sou te pego. Ai, sou te pego. Eu sei que é difícil admitir, talvez você não consiga, mas eu consigo. Nos dias de hoje, comparando as músicas hit do verão, os virais de hoje em dia, a música hit do carnaval de 2018, essa música é muito boa. Ai, sou te pego. Ai, ai, sou te pego. Que essa sanfonia? Depois. E até esse momento, agora, na hora que eu tava gravando esse vídeo, eu achava que o Léo Santana era o vocalista do Pissirico. E aí, hoje, como a nossa referência caiu pra caramba, a gente ouve isso e fala, nossa, aquela música era boa. Mais uma vez eu penso, eu era feliz e não sabia. Vocês lembram que eu... E outra coisa que é curiosa também, a música toca pra caramba. Todo mundo conhece a música na época do verão, na época do carnaval. Acabou o verão, acabou o carnaval, as pessoas não sabem que música é. Elas não lembram a música, elas não lembram nem quem é que cantava. Solta de solta de an, pai, eu preciso te ter, pai, meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha, a sua presença me deu onda, o seu sorriso me deu onda. Que vontade de te ter, garota, eu gosto de você fazer o quê? Ah, o pai te ama, mudaram. Eu chamo a sua atenção para a seguinte reflexão nesse momento. E eu não estou aqui falando de nenhum gênero musical em especial. Estou falando de todos eles. Todos que participaram de hit do verão, de hit do carnaval, de qualquer estilo musical. Quando você presta atenção nessas músicas mais antigas, 2009, 2005, 2010, 2011, comparando aquilo que existia lá atrás com o que tem hoje, como é que você se sente? Dependendo da sua resposta e qual foi a sua relação com essas músicas, eu te faço só mais uma pergunta. Que tipo de música e que qualidade musical essa música vai ter quando nós chegarmos ao hit do verão de 2025? E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê aquele like gordo para fortalecer a nossa corrente, divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa semente. Gosta de cantar? Faça a aula de canto com o professor pelo menos uma vez por semana e use os exercícios aqui do canal diariamente. Eu sou o Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau.